O Tribunal Federal começou e logo interrompeu o julgamento sobre um assunto polêmico. A permissão do aborto até a 12ª semana de gestação. A jovem estava grávida de 4 meses e teria tentado um aborto. Criança de 11 anos que engravidou depois de ser estuprada. Hoje ela conseguiu exercer seu direito legal ao aborto. Um grupo anti-aborto protestou neste domingo em frente a uma clínica médica em Recife contra a interrupção da gravidez de uma menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio. Foi enterrada ontem o corpo de Jandira Madalena, a grávida que morreu após fazer um aborto numa clínica clandestina. A situação do aborto no Brasil... O aborto é legalizado no Brasil. Um assunto polêmico. É o aborto. O aborto. O aborto. Do aborto. O aborto. O aborto. A descriminalização do aborto. Só queria que fosse um pouco mais fácil, assim, sabe? O aborto é nosso! O aborto é nossa história! É pela vida das mulheres! Mecaniza! Bom, foi esse ano. Então eu tenho quase 23 anos. Então foi no começo desse ano, eu tinha 22. E aí eu finalmente fui fazer o teste, assim, e aí, tipo, em dois segundos, assim, botei o palitinho no negócio, em dois segundos ficou rosa, assim. A primeira coisa que eu fiz foi, tipo, sair do meu banheiro pro banheiro da minha mãe e falar, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda o que eu faço? E aí ela falou assim, ah, você não vai ter, né? Aí eu falei, óbvio que não. Aí desde então a gente ficou só, tipo, muito loucas, assim, uma jornada. Eu e minha mãe, mais ninguém sabia. Minha primeira experiência fazendo coisas criminosas, assim, tipo, que você não acha em qualquer lugar. Você tem que suspeitar de tudo. As penas são altas e elas podem variar um pouco. Para a gestante que provoca o aborto nela mesma, a detenção é de um a três anos. Mas para o terceiro que faz o aborto com o consentimento da gestante, é de um a quatro anos. Ou seja, o médico, o enfermeiro ou a enfermeira ou aquele que se habilita a fazer, tem a pena maior do que a própria mulher. E tem um caso mais grave, e aí sim, que eu acho que nem é nesse contexto, mas eu acho que vale a pena a gente falar, que é quando provoca-se o aborto sem o consentimento da mulher. E aí sim, a reclusão é reclusão de três a dez anos. E aí é uma coisa que eu não falo muito, porque eu tenho um pouco de vergonha. Caí num golpe muito, muito sujo, assim. Porque é isso, no desespero, você faz qualquer coisa. E a minha mãe falou, ah, achei esse remédio aqui, se você comprar esse remédio aqui, tomar, sai o negócio e tudo dá certo, 24 horas, vamos, vamos nesse. Eu falei, ok, tal. Aí a gente achou uma pessoa que vende 450 reais o remédio, sim, a gente deixa aí na sua casa em menos de 24 horas. Atendimento, tipo, a gente fica com você, então se você precisar de alguma coisa, a gente tá lá pra te ajudar. Eu confiei 100% nisso, tipo, não passou nem um segundo pela minha cabeça, tipo, ah, é golpe, assim, sabe? Transferir, passei o Pix pra pessoa, tá? Aí eu falei, nossa, yes, que legal, descobri que eu tô grávida, no mesmo dia eu vou resolver. Que delícia! Nunca foi tão fácil, assim, sabe? E aí eu fiquei esperando o remédio aparecer na minha casa, ele não sei, o remédio nunca apareceu. Depois disso, eu fui falar com a minha médica, né? Fui falar com a minha ginecologista. Eu não queria falar com ela, eu queria resolver sozinha e tal, Mas eu realmente fiquei meio sem saída, assim, eu falei, bom, esse remédio obviamente não vai rolar. O que eu posso fazer? Então aí começou também uma outra, uma longa jornada, é muito longa essa história mesmo, tá? Uma jornada, tipo, de ir em outro médico, e esse outro médico indica pra outro médico, esse médico indica pra outro médico. Eu descobri com cinco semanas e eu tirei com oito. É. E esse último médico foi muito ruim, assim, foi uma experiência horrível. Eu não gosto de ginecologista homem, tipo, eu prefiro muito mais, Tanto é que a minha ginecologista fixa é mulher. Não curto ginecologista homem. E eu fui lá e eu falei, Ah, então eu tô grávida, não quero estar, que me passou, naranã, tudo aquilo. E aí ele falou, Ah, ok, vamos ver se você está grávida. Tipo, cara, se eu tô aqui, é óbvio que eu tô grávida, entendeu? Tipo, eu tô falando pra você que eu tô grávida, você não precisa vir checar, entendeu? Tipo, ele só enfiou a mão em mim, assim, E eu fiquei muito desconfortável, tipo, enquanto ele fazia isso, eu tava chorando, E a minha mãe do meu lado, entendeu? E foi uma consulta longa, porque ele era estranho, ele ficava saindo no meio da consulta, Tipo, parecia que ele tava atendendo duas pessoas ao mesmo tempo, assim, sabe? Tipo, eu num lugar e outra moça numa outra sala. Não tava 100% ali me dando aquele apoio, atenção que eu tava precisando, sabe? Ele falou, ok, na hora que você quiser marcar, a gente marca. Eu tava muito desconfortável com ele, ele era muito, muito nojento, assim, tipo, Ficava me comparando com a minha mãe, assim, a gente é realmente muito parecida, assim, E ele ficava falando, nossa, você é igual a sua mãe, olha como ela é bonita, sei lá o quê, entendeu? Tipo, que nojo, entendeu? A única pessoa que pode me ajudar é esse homem nojento e eu vou ficar desacordada na frente dele Por não sei quanto tempo, esperando acontecer alguma coisa, entendeu? Pode ser uma mentira, pode ser que ele, sei lá, me estupre lá no meio do negócio. A sensação que eu tinha é que ele era o único cara de São Paulo que fazia isso, assim, De uma maneira segura, assim, né? Que não fosse enfiar uma vareta em mim. Enfim, marquei com esse cara. Falei, é isso, vou ter que fazer com ele, seja o que Deus quiser, tipo, Não sei o que vai acontecer. Aí eu fiz, botei a roupinha, fui eu, minha mãe e meu pai, eles entraram na clínica junto comigo. Ficaram me esperando lá, então ter o apoio deles foi muito bom, assim. E aí entra isso, né? Eu reconheço totalmente o privilégio que eu tenho nesse sentido de, tipo, Da sorte mesmo, de primeiro ter o apoio dos meus pais. Tenho certeza que tem pessoas que passam por isso completamente sozinhas, assim. O procedimento foi seis mil reais. Mas foi barato, aparentemente. Eu acho que teria custado mais se fosse maior a criança, enfim. Se tivesse no estágio um pouco mais pra frente. Há um desconhecimento dos profissionais de saúde, em geral, Uma crença de que o aborto só poderia, mesmo nas situações legais, Ser alisado até a vigésima semana de gestação. A mulher pode acessar, ou a pessoa pode acessar o aborto em qualquer idade gestacional. A imposição de limite gestacional, ela é ilegal. Então, apesar de haver esse mito de que não se pode realizar depois da vigésima semana, Isso não é uma realidade. O que a gente tem de realidade é que são técnicas de abortamento diferentes. Isso sim, isso acontece. Tava lá deitada na maca, a enfermeira do médico enfiando uma anestesia geral em mim. E aí chega aqui do meu lado esquerdo, chega o médico, ele colocou a mão assim no meu rosto, Tipo, fez carinho no meu cabelo, nojento. E falou, tipo, é, você é muito parecida com a sua mãe, assim. E essa foi a última coisa que ele falou pra mim antes de eu apagar. É, eu acho que eu só pensei isso. Eu só pensei em, mano, não é isso, ou esse cara vai me matar aqui, sei lá. Aí acordei e tinha acabado, assim, durou 15 minutos, assim, é um processo muito rápido. O procedimento que eu fiz chama aspiração. Fiquei mal da cabeça, né, tipo, psicologicamente abalada. Por uma semana. Depois disso passou. Não me sinto mal, não me sinto culpada, tipo, não me sinto julgada, não me sinto mal de falar sobre isso. Acho que tinha que falar mais mesmo. Porque é isso, é muito difícil, assim, é um mundo muito à parte, assim. E, é, só queria que fosse um pouco mais fácil, assim, sabe? Não, o meu aborto foi um absurdo. Tinha um cara, isso é verdade, ele era um médico. Você sabe que na ditadura tinha os médicos que eram os caras que davam os laudos falsos. Esse cara era um médico desses, que dava laudo falso. Deu vários, do Merlino, tal, de vários caras que morreram, ele foi o cara que pegou e disse, olha, ele morreu em troca de tiros com a polícia, essas coisas, assim. Era o cara que fazia o serviço sujo do ponto de vista dos laudos. Aí eu peguei e engravidei. Faz muito tempo, foi em 79. 79 ainda era a ditadura. Qual era o lugar que você podia fazer um aborto com o mínimo de segurança? Era o aborto com esse médico. Eu fui lá, paguei a grana e fui e fiz o aborto. Para falar bem a verdade, eu tinha tanta certeza que eu não queria ter filho, que não foi um sofrimento para mim. Sabe o que ele fazia? Ele pegava e punha nas mulheres que faziam aborto na clínica dele, que chamava Clínica João Moura. Você acordava com uma calcinha, com um absorvente, porque, claro, tem um pequeno sangramento. E qual era a ilustração da calcinha? Era uma cegonha com um bebê no bico. Você acredita, cara? E esse cara manteve a clínica, isso enquanto estavam reprimindo mulher, prendendo mulher, amarrando mulher, algemando mulher em leito e tal, prendendo a menina coitada que enfiava uma agulha de tricô dentro do útero. Esse cara ficou até morrer com a clínica funcionando perfeitamente, sem que ninguém incomodasse ele. Entendeu? É isso. É essa que é a hipocrisia animal que cerca essa questão do aborto. O cara não precisava fazer isso, né? Quer dizer, ele não tinha necessidade nenhuma, mas era isso. É uma perversidade mesmo em pegar e... Porque eu não estava sofrendo, mas certamente um monte de mulheres ali que estavam tristes, que tinham sido vítimas de violência sexual, tinham sido vítimas de algum namorado abusador. Você acordava numa sala de recuperação, que tinha várias macas, assim, e aí você olhava assim e via aquela calcinha. E todas as meninas com a mesma calcinha. Não é uma cena de filme, isso? Não é uma cena de filme. Eu sou professora, né? Dei aula em escola pública um tempo e sempre tinha uma aluna grávida no ensino médio. As escolas particulares, surpreendentemente, não têm tantas alunas grávidas. Por que será? Por que as escolas de maior poder aquisitivo, essas meninas, elas engravidam? Eu tenho duas hipóteses. Uma, porque elas têm acesso à educação sexual de qualidade, e outra, porque elas têm dinheiro para ir numa clínica e fazer interrupção dessa gestação. Então, é uma questão de classe. Então, sobretudo para as pessoas mais pobres, elas precisam entender que não é porque elas não veem as pessoas ricas, as adolescentes e as jovens grávidas, que elas não engravidam. Elas só não morrem ou elas só têm a oportunidade de fazer isso discretamente com respeito e humanização, né? Tchau, 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 tchau.